A presidente do Rotary Club Pato Branco Guarani, Graziella Olivo Alba, e os palestrantes Nilson Olivo, escritor e autor de 14 livros, e seu irmão Rubson Olivo, PHD em biotecnologia, participaram do programa Manhã Serenauta para explicar os motivos do evento que será beneficente. Toda a população está convidada a participar das palestras, será hoje às 19h, lá no auditório da Faculdade Mater Dei. E os valores, os 20 reais que nós iremos arrecadar, será destinado para a construção do Colégio Bilingue, que é um projeto do Clube Satélite, do Clube Amizade, do Rotary Amizade. E os alimentos, no quilo de alimento que nós iremos arrecadar também, será destinado para o albergue e para algumas famílias já cadastradas. Nilson Olivo vai falar na palestra sobre o papel social das empresas, mas um dos temas que destaca, inclusive em seus livros, é a necessidade do controle na gestão das empresas e também poder público. E eu abordo as questões do fundamento da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Olhem bem que eu falei controlar, essa é a quarta função da administração. E é isso que os políticos brasileiros não querem. Os políticos, sim, a grande maioria não interessa se é de esquerda, direito, centro, de lado de cima, de arriba para baixo. Não querem ser controlados. A prova diz que o governador é que escolhe o Tribunal de Contas, o presidente da república escolhe o Supremo Tribunal Federal. Por que? Não querem ser controlados. Rubson vai falar sobre como perder peso e ter saúde sem cortar calorias. Segundo ele, há um mal entendido quando se fala em gorduras. Existe um preconceito instituído de que as gorduras fazem mal e que colesterol é o inimigo da saúde do ser humano. Na verdade, isso é um preconceito formado nas últimas seis décadas e nós precisamos quebrar esse paradigma. Porque, assim como existe o dia à noite, existe o bem e o mal e há a necessidade do equilíbrio, também existem as gorduras boas e as gorduras ruins. Há que se saber quais são, distingui-las e fazer uso das gorduras saudáveis, que foram as gorduras que nos permitiram o ser humano, o Homo sapiens, evoluir a partir de um chimpanzé em milhões de anos e se tornar um ser inteligente. Sem dúvida, até hoje. E aí